Abra tua Bíblia comigo no livro do profeta Argeu, Argeu depois de Sofonias e antes de Zacarias, profeta Argeu capítulo 1, eu vou ler os 14, praticamente os 14 versos, são 15, mas a gente só precisa ler os 14 versos do capítulo 1 do livro de Argeu, todo mundo abriu, amém? Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na NVI, no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário ou Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Argeu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, a maioria das traduções de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Argeu, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Verso 5, agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, e aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa, num saquetel furado, assim diz o Senhor, verso 7, o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram, suba ao monte para trazer madeira, construam o tempo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor, vocês esperavam muito, mas eis que vos veio pouco, e o que vos trouxeram para casa, eu dissipei em um sopo, e por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, verso 10, por isso, por causa de vocês, o céu reteve orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes, no campo dos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado, verso 12, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadak, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus enviara, e o povo temeu o Senhor, verso 13, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo, eu estou com vocês, declara o Senhor, assim o Senhor encorajou, em outras traduções diz que o Senhor despertou, e é mais no original, o Senhor despertou o espírito, do governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, o espírito de Josué, filho de Jeusadak, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, Ageu está entre, a classificação entre os profetas menores, eu peço perdão, eu faço sempre uma introdução, você que sempre assiste as minhas pregações, eu peço perdão se fica um pouco enfadonho, mas é para a gente entender um pouco, e contextualizar um pouco a mensagem, o profeta Ageu é colocado na teologia, entre os profetas menores, eu não entendo porque tem essa definição, mas enfim, me parece que é porque os textos são menores, porque as cartas são menores, mas o profeta Ageu, ele faz parte de uma subcategoria dos profetas, pela teologia, que são os profetas, que vieram e profetizaram pós-exílio, antes do novo testamento, mas pós-exílio, o povo de Israel foi exilado na Babilônia, durante 70 anos, e vieram três profetas, depois que são considerados os profetas pós-exílios, é o profeta Malaquias, o profeta Zacarias, e o profeta Ageu, aliás, Ageu e Zacarias eram companheiros, eram amigos, faziam parte da escola de profetas, do pai de Zacarias, do profeta Aido, o grande profeta Aido, considerado pelo povo de Israel, um grande homem de Deus, e Zacarias e Ageu, tem mais ou menos a mesma profecia, mas Ageu dá uma direção muito clara, ao povo de Israel, representado por duas figuras importantes, Zorobabel, governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, o último, da linhagem, que vinha, do antigo tempo de Salomão, daquela linhagem, que veio de Joiada, e chegava até, chegou até que esse último personagem, que foi Josué, e Zorobabel, era o governador de Judá, só para a gente entender, onde se encaixa na história, quando o rei Ciro, aquele que está em Isaías 45, do medo e persa, chega na Babilônia, o profeta Isaías profetiza até o nome dele, antes dele dar ser inclusive, quando o Ciro chega e toma a Babilônia, conquista a Babilônia, dos descendentes de Nabucodonosor, ele decide, que o povo de Israel, os judeus, poderiam voltar, a viver, na região, da Judéia, em Jerusalém, naquela região, onde nós conhecemos hoje, como Israel, Palestina e etc, e aqueles, que tinham condições, e quiseram voltar, porque tinha um povo pobre, que ficou naquela região, e também, os descendentes, de Samaria, que se tornariam samaritanos, que já viviam naquela região, mas o povo que estava na Babilônia, e quis voltar a viver em Israel, recebeu a liberação de Ciro, e Ciro determina, que um personagem chamado Zorobabel, esse aqui, que era da casa de Davi, se tornasse governador de Judá, que era descendente de Davi, se tornasse governador daquela região, foi o primeiro governador, ele é antes de Neemias, ele é antes de Esdra, ele é o primeiro a governar aquela região, pós exílio, no decreto de Ciro, Ciro morre, o filho dele, Cambize, assume o governo, morre rapidamente também, não se sabe, porque, diz que morreu, a história fala que ele morreu, de uma forma trágica, numa viagem, surge Darío, o rei Darío, ou Darío, que a Bíblia conta, que relata sobre ele, e o rei Darío, determina, aliás, ele recebe, o pedido do povo de Israel, para reconstruir o tempo, reconstruir Jerusalém, reconstruir o tempo, e ele libera, baseado no que Ciro, tinha decretado anos antes, só para a gente se encaixar, perfeitamente na história Bíblia, Ciro, perdão, Darío, tem um filho chamado, Xexes, que tem um filho chamado, Ataxexes, que a Bíblia conta, com o açoeiro, que se casou com o Esther, que tinha um copeiro, chamado Neemias, que pede para ser, governador de Israel, e por aí vai, encaixei a história, mas vamos para a pregação, que é agora, amém? A bispa, gosta que eu faça, introdução mais rápido, estou me esforçando, para isso, amém irmãos? Mas veja, e aí, nessa época, porquê que eu quis fazer esse contexto histórico, para você entender, quando o Ciro liberta, e o Zorobabel, e o povo volta para a terra, eles começam a reconstruir a cidade de Jerusalém, eles não reconstroem as muralhas, as muralhas vieram anos depois, com Neemias, eles começam a reconstruir suas casas, e chegam lá, e eles veem, o que sobrou do tempo, daquela estrutura, que não só representava, a igreja, ou lugar de reuniões, a assembleia, ou lugar de reuniões, mas representava, a própria presença, e manifestação, de Deus, no meio do povo, e eles até pensam, em começar a história disso, que eles pensam, começar a construir o templo, a reconstruir o templo, a ver aquelas pedras queimadas, e pensam em reconstruir o templo, mas cada um começou, a cuidar da sua própria vida, a gente tem que reconstruir o templo, temos sim, mas e a nossa casa, vamos cuidar da nossa casa, a gente tem que reconstruir o templo, temos sim, mas nós temos conta para pagar, então vamos nos esforçar, para pagar as nossas contas, nós temos que reconstruir o templo, é verdade, mas olha, a gente tem que reconstruir o comércio, aqui também, a nossa economia também, a gente tem que reconstruir, os nossos parceiros, com outros países, outras nações, a gente tem que reconstruir o nosso exército, a gente reconstruir tanta coisa, e aí alguém, e começou a dizer uma frase, que pegou no meio do povo, e que falavam-se ainda, como se fosse uma profecia, uma pregação, ainda não chegou o tempo, de reconstruir o templo, ainda não chegou o tempo, de reconstruir o templo, é mais uma desculpinha, bíblica, e a gente encontra várias dessas, que o povo de Israel, e alguns personagens da Bíblia, usaram, para não servir a Deus, ou não servir o propósito de Deus, da forma que deveria ser feito, e a gente encontra isso, por exemplo, em Moisés, Moisés, é claro, passou um bocado, já estava com 80 anos, 40 anos, ele tentou, de um jeito, não deu certo, foi, de, príncipe de faraó, a de alguma forma, escravo do Egito, depois ele passa 40 anos, servindo, mais 40 anos, servindo, o seu sogro, então Deus aparece, para ele, nascer essa dente, vocês conhecem a história, e Deus fala para ele, olha, eu vou te enviar, para libertar o meu povo, e ele fala, não, envia outro, ele dá cinco desculpas, e uma delas, é que ele se tornou gago, interessante, que a Bíblia, nem antes, nem depois, menciona a gagueira dele, só nessa parte, que aliás, foi ele que mencionou, eu sou gago, e Deus fala, não, eu criei a boca, eu criei a língua, se eu quiser usar um gago, eu vou usar um gago, ou Jeremias, quando Deus aparece para Jeremias, Jeremias, o profeta chorão, que lamentava, e era novo, e Deus fala para ele, olha, antes de você ser formado, no ventre da sua mãe, eu te chamei, te consagrei, te construí profeta das nações, ele fala para Deus, não Deus, envia outro, porque eu não passo de uma criança, eu sou muito jovem, eu sou muito novo, e Deus responde para ele, não, não diga que tu és uma criança, porque eu estou te mandando, não fala que você é jovem, para servir a mim, eu estou mandando, você jovem me servir, então, a Bíblia é cheia dessas desculpas, e o povo de Israel, ao invés de reconstruir o templo, que não era apenas a congregação, e aqui, preste atenção irmãos, o templo nesse texto, não se refere apenas, esse salão maravilhoso, um salão maravilhoso, onde o povo se reúne, onde a Assembleia, a Eclésia se reúne, para buscar a Deus, não, aqui é mais, o templo era o lugar, da presença de Deus, o templo era o lugar, da manifestação de Deus, o templo era o lugar, do relacionamento com Deus, era onde Deus descia, para falar com o povo, era onde a presença de Deus, a nuvem de Deus, se manifestava, era onde acontecia as coisas, era onde se cumpria, o que está escrito em cônicas, os olhos, e os ouvidos de Deus, estava atento a oração, que era feita naquele lugar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, estimular, orar e me buscar, e se converter, dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e desararei a sua terra, não era um qualquer lugar, e segundo o registro histórico, passou-se quinze anos, que o povo já tinha voltado, e eles não reconstruíram o templo, cada um foi cuidar das suas preocupações, até que Deus levanta, esse discípulo do profeta aí, do amigo de Zacarias, chamado Ageu, veja irmãos, quão importante é, temos bons relacionamentos, veja irmãos, como é bom, e como importante é, escolhemos bem, quem nos influencia, quem é os nossos amigos, Ageu era amigo de Zacarias, Zacarias era amigo de Ageu, por isso os dois eram profetas, usados por Deus, se você quer ser uma pessoa, usada por Deus, se você quer ouvir a Deus, se você quer ter relacionamento, com Deus, construa amizades, com pessoas, que tem relacionamento, com Deus, que ouvem a Deus, e que obedecem a Deus, se afaste de pessoas, que se afastaram de Deus, porque eles serão laços, de perdição para a tua vida, vocês estão ouvindo? Mas, Ageu não, ele andava com Zacarias, ele era discípulo de ídol, ele era um homem de Deus, Deus levanta ele, e ele dá uma palavra, ele traz, ele revela um, primeiro ele revela um problema, a palavra dele, é uma revelação de um problema, ele traz três, quatro problemas, sérios, porque se você coloca, o capítulo dois de Ageu, tem mais um, o primeiro problema, que ele fala, é que, o povo de Israel, estava plantando, e não colhia, o povo de Israel, estava trabalhando, e não recebia, e aí ele faz um resumo, para a gente aqui, brasileiro, que a gente entende bem, ele diz assim, o salário que recebe, entrava numa bolsa furada, parecia que entrava numa bolsa furada, ou seja, entrava e saía, eu não sei de vocês, mas, tem muita gente, que é assim com salário, por exemplo, né irmãos, brasileiro entende bem, o que é isso, salário cai no dia cinco, dia seis, já não tem mais, nada, some, evapora, era mais ou menos, isso aqui, ele traz esse problema, segundo ele diz, que, do céu parou de vir um orvalho, do céu parou de vir bênção, orvalho na Bíblia, significa bênção celestial, do céu parou de vir um orvalho, e por isso, não está tendo fruto na terra, e aí ele traz outro problema, ele fala, olha essa seca é tão grande, que limitou, ou cessou, na vida de vocês, o fruto do trigo, do azeite, e do vinho, que são simbologias, das coisas, que eu e você precisamos, vinho, emoções, trigo, natural, azeite espiritual, e o outro problema, que ele traz, que está no capítulo 2 de Agel, ele diz assim, olha, por causa da ausência, do meu tempo, por causa da ausência, da minha presença, por causa da ausência, do relacionamento, de Deus, vocês estão, se apodrecendo, vocês, estão, sendo afligidos, de algo, terrível, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, vocês entendem? E Agel, usado por Deus, dá uma palavra, para aquele povo, vocês, precisam, reconstruir, o caminho, do relacionamento, com Deus, da intimidade, com Deus, da profundidade, com Deus, da busca, de Deus, enquanto vocês, não fizerem isso, o salário de vocês, vai entrar no saquetel furado, e vai cair, vocês vão plantar, e vocês não vão colher, vocês vão lutar, e não vão conseguir, se o Senhor, como diz o salmista, não edificar a casa, em vão, trabalha, aqueles que edificam, se o Senhor, não vigiar a cidade, em vão, vigia a sentinela, será inútil, acordar de madrugada, e trabalhar pelo pão, que você trabalha, todos os dias, é isso que Agel fala, e Agel, não traz apenas, o problema, ele traz solução, para o problema, o homem de Deus, nunca só traz o problema, ele traz a solução, para o problema, o homem de Deus, não pode ficar, preso no problema, ele tem que buscar, em Deus, a solução, do problema, então, Agel traz, ele dá um conselho, para o povo, ele orientado, por Deus, ele diz ao povo, primeiro, considere, o seu passado, e aí, alguém vai dizer assim, poxa, eu já escutei, tanta gente aqui, pregar, que a gente não deve, dar muita moral, para o passado, pelo contrário, dependendo do passado, deixa lá no mar, do esquecimento, onde Deus jogou, mas a expressão, no original aqui, é, derrek, que quer dizer, caminho, jornada, o que Deus, estava dizendo, para o povo, através do profeta Agel, é, considere a jornada, que vocês chegaram, até aqui, considere aquilo, que o povo de Israel, passou, considere aquilo, que você lê, no livro de Deuteronômio, para o povo de Israel, considere aquilo, que você lê, no livro de Levítico, de Êxodo, de Gênes, aquilo que você lê, na Bíblia, considere, os grandes feitos, do Senhor, Deus Todo-Poderoso, considere, que Deus, te tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, te levou para Canaã, fez você, conquistar Canaã, levantou, grandes homens de Deus, grandes profetas, do passado, fez grandes milagres, considere, a jornada, que te trouxe até aqui, se lembre, como diz o profeta Ezequiel, das veredas antigas, profeta Jeremias, das veredas antigas, daquilo que ministraram, o seu coração, da palavra de Deus, da Bíblia, e aí ele dá, três conselhos em um, o segundo conselho, é três em um, ele diz, sobe o monte, pega madeira, e reconstrói, o templo, sobe o monte, pega madeira, sobe na montanha, vai lá e corta as árvores, pega madeira e traz, e reconstrói o templo, de trás para frente, reconstruir o templo, é reconstruir o propósito, do relacionamento, da intimidade, da vida com Deus, de ouvir a Deus, de receber de Deus, e etc, como é que eu faço isso? subir ao monte, tem a ver, com esforço natural, esforço humano, antes de eu continuar, quero deixar bem claro, eu não estou falando, de salvação, a sua salvação, não depende, do seu esforço, salvação, é ato único e exclusivo, de Jesus Cristo, é pela graça, pela graça, sois salvos, eu não estou falando, de salvação, vocês estão entendendo irmãos? Eu estou falando, de propósito, eu estou falando, de intimidade, eu estou falando, daquilo que Deus, tem reservado para nós, suba o monte, há de se ter, um esforço natural, o salmista, em salmos 24, diz, que nós devemos, subir no monte, e permanecer no monte, quem há de subir, no monte do Senhor, quem há de permanecer, no seu santo lugar, eu, quando eu leio esse texto, eu sempre chego, a conclusão, que subir o monte, às vezes é até fácil, permanecer, que é mais complicado, não é que é fácil, é menos difícil, subir o monte, mas permanecer, é mais complicado, eu e você, precisamos nos esforçar, para isso, esforço natural, eu preciso, deixar a minha preguiça, de lado, e ler a Bíblia, eu preciso, deixar a minha preguiça, de lado, e vir aos cultos, eu preciso, deixar a minha preguiça, de lado, e ter meu tempo, a sós com Deus, meu tempo de oração, com Deus, o meu tempo, de relacionamento, íntimo com Deus, de mesa com Deus, isso, muitas vezes, exige esforço, não há um homem, de Deus, eu vou até exagerar, não há um santo, um homem de Deus, que um dia ou outro, não buscou a Deus, contra a sua própria carne, que não queria que buscar, não há na história, da humanidade, de Paulo, Pedro, a escurjam, a biligrar, quem você quiser, que nenhum, em um momento, da vida dele, em alguma circunstância, não tenha se trancado, dentro do quarto, e orado, parecia que orou, uma hora, e quando olhou no minuto, passou cinco, olhou no relógio, passou cinco minutos, e meu Deus, que oração que não passa, e ele se esforçou, e ele lutou, contra a sua própria carne, ele lutou, contra a sua natureza, eu preciso subir, na montanha, quando Davi, sobe na montanha, quando ele vê lá, na, na, na era do Jebuzeu, de Araúna, e que ele oferece, a Bíblia fala, que ele vai lá, para oferecer sacrifício, para que a praga, se cessasse, e aquele lugar, que ele compra ali, de Araúna, é o lugar, onde vai ser o templo, esse lugar, que nós estamos falando aqui, ele chega lá, Araúna, olha para ele, se eu está fazendo aqui, meu rei, eu vim aqui, comprar esse terreno, porque aqui, que Deus quer, que eu ofereça sacrifício, ele fala, não sei se foi por medo, do anjo, que ele estava vendo, ou se foi para o coração disposto, mas ele diz assim, para Davi, não leva a tua terra, leva a tu, está aqui, os boi também sacrifica, e tira esse anjo daqui, Davi fala, não, eu não vou oferecer a Deus, algo que não me custe alguma coisa, tem que me custar algo, quem está me entendendo irmãos? E aí, dentro desse conselho tem outro, pega madeira, pega madeira, é interessante isso, pega madeira, porque a madeira vem de árvore, e a árvore quem dá é Deus, toda madeira é uma árvore, que foi trabalhada pelo homem, para se tornar uma madeira, Deus não dá, e essa frase não é minha, do Steve Furtick, Deus não dá árvores, Ele não dá móveis, Ele dá árvores, Ele não dá cadeira, Ele dá árvores, Ele não dá mesa, Ele dá árvores, Ele não dá móveis, Ele dá árvores, é a gente que tem que pegar a árvore que Ele deu, e transformar em madeira, e tem que transformar em mesa, e transformar em móveis, vocês estão entendendo não irmãos? Mas Deus deu a árvore, e a gente tem que ir lá pegar o que Deus nos deu, você tem aquilo que Deus quer que você tenha, você tem aquilo que você precisa, você tem aquilo que vem de Deus, para que você saia da letargia, ou de qualquer lugar que você está, você tem aquilo que você precisa, para reconstruir o propósito de Deus na tua vida, para reconstruir o templo de Deus na tua vida, para reconstruir o templo de Deus na tua casa, bispo eu tenho pouco, mas esse pouco na mão de Deus, se torna uma grande coisa, vocês estão entendendo irmãos? Bom, depois disso, a Bíblia diz que o povo atendeu a voz de Deus, e a palavra do profeta, eles atendem, eles obedecem a voz de Deus, e a palavra lançada, vinda do profeta, a expressão no original é colê, colê aparece em algumas traduções, perdão, colê aparece em algumas passagens do Antigo Testamento, eu vou te dar duas bem rapidinho, para você entender o que quer dizer colê, o que quer dizer essa voz, primeiro ela aparece, a primeira vez que ela aparece é no Jardim do Éden, quando Deus chama Adão e Eva, onde vocês estão Adão? Onde você está Eva? É a voz de Deus, é a voz do relacionamento, é a voz da intimidade, e aparece de novo, quando Elias entra na caverna, e a Bíblia diz que Deus se manifesta de um furacão, de um terremoto, de um fogo, e no cisso suave, e a voz dele está no cisso suave, essa expressão cisso que foi traduzida para Joias, como cisso no original é colê, é o sussurro de Deus, é a voz baixa de Deus, eles ouviram a voz de Deus, a voz que surge no relacionamento, a voz que surge na intimidade, a voz que surge na profundidade, e porque eles ouviram a Deus, e porque eles ouviram o que o profeta direcionou, porque eles se arrependeram, e a Bíblia diz que, e a Bíblia e a história diz que, eles começam a reconstruir o templo, tanto é que o profeta no capítulo 2, diz, olha a glória dessa segunda casa, será maior do que a primeira, e porque eles fizeram isso, o profeta Ageu aparece para eles, porque eles fizeram isso, porque eles se dispuseram, porque eles tiveram o espírito despertado, pelo profeta Ageu, pela palavra do profeta Ageu, porque eles tiveram o coração encorajado, a voltar a buscar o propósito, a voltar a ser a Deus, Ageu aparece para eles, e eu fico imaginando a cena, porque esses profetas, quando eles apareciam, era uma direção daquelas que ia chegar, quando Elias chegava, quando Eliseu chegava, quando Malaquias, Miqueias, Amose, etc, aparecia e chegava, é porque vinha um negócio, então eu imagino Ageu aparecendo, e eles, agora vem, o que vai vir agora? E Ageu só fala isso, assim diz o Senhor, o Senhor é com vocês, Ageu apareceu no meio lá do povo, vamos trabalhar gente, vamos reconstruir o tempo, e eu imagino lá os arquitetos, os engenheiros daquela época, planejando como é que ia ser, um dizendo, nós vamos fazer isso aqui no outro, e aparece Ageu, Ageu chegou, fica quieto, o que é Ageu? Fala conosco, assim diz o Senhor, eis que estou convosco, assim diz o Senhor, o Senhor é com vocês, sabe irmãos, eu não sei qual desafio, você está enfrentando na sua vida, bem rapidamente para a gente concluir, eu não sei quais lutas, você está encarando na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus projetos pessoais, eu não sei qual a condição, que você está aqui, eu sei que, se essa palavra, vir sobre a sua vida, e se tornar concreta, o que diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 17, se conclui na tua vida, se o Senhor é por você, não interessa, quem é contra você, ah sim Deus do Senhor, porque vocês se voltaram, para o propósito, porque vocês se voltaram, a servir ao Senhor, porque vocês se voltaram, a construir um templo, a construir um relacionamento, a ter intimidade, porque vocês se afastaram, dos caminhos errados, porque vocês deixaram, de se preocupar, com as riquezas, paralelo, Jesus, em Mateus, capítulo 6, no monte, das bem-aventuranças, no sermão da montanha, quando Ele fala, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, os serão acrescentadas, se você volta um pouquinho no texto, se você ver que Ele está falando, sobre dinheiro, Ele tinha acabado de falar, você não pode servir a dois deuses, dois senhores, ou é Deus ou é mamão, porquê que aí Ele começa, porquê que vocês estão preocupados, com o que vai vestir, olha os lírios do campo, nem Salomão, em toda sua agora, se vestiu como eles, e Deus está cuidando deles, olha as aves do céu, Deus está cuidando deles, Ele vai cuidar de você também, vocês se importam mais, vocês importam para Deus, mais do que as aves do céu, e aí Ele diz, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, porque o povo de Israel, sobre o comando de Zorobabel, e sobre o comando de Josué, decidiram, se voltar por inteiro a Deus, Agel chega para eles, eis que diz o Senhor, eu sou convosco, é a frase que eu e você precisamos para essa semana, é a frase que eu e você precisamos para o nosso casamento, é a frase que eu e você precisamos para o nosso lugar de trabalho, é a frase que eu e você precisamos para todas as áreas da nossa vida, é a frase que eu e você precisamos para todas as batalhas, e guerras, e lutas, é a frase que eu e você precisamos para qualquer circunstância, é assim diz o Senhor, eis que estou convosco, mas irmãos, eu concluo com isso, Deus não tem compromisso com aquilo que não tem a ver com o propósito dele, Deus não tem compromisso com aquilo que não tem a ver com o propósito dele, já falei isso aqui, vou falar de novo, a gente gosta de falar os textos bíblicos, ainda mais aqueles que encaixam na gente, antigamente tinha a caixinha das promessas, pegava um versículo, esse versículo está ruim, devolve e pega outro, lembra disso? Ah, eu sei que você lembra, caixinha das promessas, só pega a promessa muitas vezes tirada do contexto, a gente escuta lá o texto de Paulo, Romanos, diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aí você fala, eu amo a Deus, eu estou na igreja, eu oferto, eu dizimo, não é assim? Eu assisto o pastor da internet, aquele outro também, e aquela outra também, eu vejo o apóstolo pregando na televisão, eu amo a Deus, então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aí eu chuto assim, ai, tudo coopera para aqueles que amam a Deus, está cooperando para mim, glória a Deus, não é isso que o versículo diz, o versículo não diz isso, o versículo tem uma continuação que a gente para ela, a gente só fala, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, esquece de ter a continuação, no mesmo versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito, se não estiver no propósito de Deus, não está cooperando para o seu bem, se não estiver atrelado ao propósito de Deus, é fria, pode fazer feliz, é fria, pode estar fazendo você sorrir, é fria, pode estar te dando dinheiro, é fria, para não falar outra palavra, vai dar ruim, mas se estiver dentro do propósito de Deus, se estiver dentro do propósito de Deus, se for o projeto de Deus, se for o plano de Deus, se for o pensamento de Deus, você vai poder dizer como Jó, no capítulo 42, está descrito que ele fala, eu sei que tudo pode, eu creio em ti Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos, podem ser frustrados,